Música A pátria amada e doatrada, sal de sal Brasil, um sonho intenso, um raios líquido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonio e líquido A imagem do Cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, embave no colosso Em teu futuro, espelha essa grande terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és irmão, gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mar, é a luz de céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao sol de novo o mundo Do que a terra mais caída Teus sonhos e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida livre, eu sei o mais amor Ó pátria amada e colaprada, salve-sal Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os dentes estrelados E diga o vento e louro dessa fórmula Faz o futuro e glória no passado Mães egros da justiça, clava forte Verás que o filho teu não poxa a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és irmão, gentil, pátria amada, Brasil Convidamos todos a ocuparem seus assentos O presidente da república resolveu em decreto presidencial Exonerar do cargo de comandante do exército O general de exército Edson Leal Pujol O general Leal Pujol apresentará suas despedidas O general de exército Edson Leal Pujol Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da república Comandante Supremo das Forças Armadas Vice-presidente Antônio Almilton Martins Mourão Vice-presidente da república Excelentíssimo senhor Arthur César Pereira de Lira Presidente da Câmara dos Deputados Senhores ministros de Estado Estação especial ao ministro de Estado da Defesa General Walter Souza de Braga Neto Demais autoridades do poder executivo Do poder legislativo Autoridades do poder judiciário Meus amigos Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos Comandante da Marinha do Brasil Tenente Brigadeiro do Argo Carlos de Almeida Batista Júnior Comandante da Aeronáutica General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira Comandante do Exército Brasileiro Designado Integrantes do alto comando do Exército De todos os tempos Em particular aqueles com os quais tive o privilégio de ombrear Oficiais generais da ativa e da reserva aqui presentes Senhoras e senhores Meus familiares Ainda permanece Bem viva em minha memória A emoção que senti no dia 11 de janeiro de 2019 Quando assumi o cargo de comandante do Exército Brasileiro Naquela ocasião Ao mesmo tempo em que me sentia extremamente honrado Estava perfeitamente ciente Da grande responsabilidade que estava recebendo Entretanto Em meio àquele turbilhão de sentimentos E a muitas expectativas Destacava-se Principalmente A certeza de que seria uma missão Extremamente gratificante E que seria uma grande oportunidade De contribuírem muito Para com o meu Exército E para com o meu país Em nenhum momento A grandeza da missão e a dimensão do desafio a enfrentar Perturbaram a minha serenidade Ou me constrangeram Não me sentia intimidado Porque estava ciente da qualidade Dos militares e civis com quem iria trabalhar E da equipe que contaria para me assessorar Sabia também Sabia que naquela altura da minha vida profissional Os meus quase 50 anos de Exército Me proporcionariam o conhecimento e a experiência necessária Para enfrentar tamanha responsabilidade Passado pouco mais de dois anos Posso afirmar Posso afirmar convicto Que encerro um capítulo marcante Na minha vida pessoal e profissional Rico de experiências E pleno de realizações Desde o início dessa jornada Busquei orientar o trabalho Levando em consideração Algumas premissas Primeiro Os mais altos interesses da nação brasileira Segundo Todo o trabalho deveria estar direcionado Para aumentar a operacionalidade do Exército brasileiro Buscando sempre fortalecer e ampliar A sua capacidade de cumprir as suas missões constitucionais Terceiro Deveria estar perfeitamente alinhado Com as diretrizes do Presidente da República Comandante Supremo das Forças Armadas E do Ministro da Defesa E sempre em conjunto e integrado Com as demais Forças Marinha e Força Aérea E quarto Buscaria dar continuidade Ao processo de transformação e racionalização Já em curso no Exército Iniciado e conduzido por meus antecessores A seguir Passo destacar um pequeno resumo Daquilo que foi realizado Nesses quase dois anos e quatro meses No intuito de fortalecer o sistema de comunicação social do EB Foram tomadas as seguintes medidas Ampliação do sistema Verde Olívia de Rádio Incremento e aprimoramento das campanhas de ingresso no Exército De apoio à família militar De doação de sangue De preservação do meio ambiente De combate à pandemia Operação Covid-19 E da participação histórica do Exército Brasileiro Na Segunda Guerra Mundial Que no ano passado Completou 75 anos Cabe destacar também O avanço nas mídias sociais Tanto em sua normatização Quanto no incremento do número de seguidores e inscritos Durante esse período Alcançamos números de destaque No Twitter Ultrapassamos um milhão de seguidores No Facebook Beiramos os quatro milhões No Instagram Nos aproximamos de dois milhões E no YouTube A inovação da TV Verde Oliva Com grade moderna e interativa Atingirá a marca de um milhão de inscritos em breve Ao todo Com o recém-criado LinkedIn Serão quase oito milhões de usuários Que representam Um imenso potencial de alcance Para a comunicação estratégica do Exército Sempre em busca do aprimoramento e inovação A comunicação social do Exército Lançou em 2019 Um módulo auxiliar de relações públicas O Chatbot Max A primeira experiência de inteligência artificial do Exército Desde então Max Vem alcançando na carreira A medida Que amplia sua capacidade de resposta Hoje O Cabo Max É o único no mundo Além de atender cerca de 30 mil pessoas 30 mil pessoas E a responder A quase 100 mil mensagens Somente nesse ano Divulga o ingresso na força E reforça nossos valores e tradições Ao reverenciar a figura histórica Do Sargento Max Wolf Filho Herói da Força Expedicionária Brasileira Um tocante ao sistema de controle interno do Exército Foi importante a utilização de ferramentas estratégicas Com foco na vertente preventiva Avançando em técnicas de auditoria interna governamental Nesse período de pouco mais de dois anos Foram concluídas 177 tomadas de contas especiais Aumentando em quase dez vezes o número de TCEs realizadas nos últimos quatro anos Dessa forma Agregou-se valor à gestão Protegendo a instituição e a administração pública Possibilitando a recuperação De quase 180 milhões de reais Para os cofres públicos E ampliando as perspectivas de sucesso No cumprimento dos objetivos delineados No plano estratégico do Exército E nas diretrizes do comandante da força Na área de pessoal A dimensão humana do Exército Recebeu atenção especial Onde as realizações proporcionaram melhoria nos processos E atendimento aos preceitos da administração pública Foi criado o Cadastro Anual de Movimentações do Exército, CAMEX Simplificando o processo de movimentações para os militares de carreira Houve uma atenção muito especial No aumento das medidas de prevenção ao suicídio Atendendo uma demanda atual para enfrentar esse flagelo A implantação da prova de vida digital Trazendo mais conforto para os pensionistas Foram otimizados os processos de alistamento militar Economizando-se tempo E evitando-se deslocamentos necessários para o cidadão Ademais Foi buscado um incremento na estrutura física de apoio à saúde Com a aprovação da diretriz do novo hospital militar de área de Brasília Elaboração da diretriz do novo hospital geral de Salvador Foi consolidada a transformação do hospital de Santa Maria para hospital geral A preparação da diretriz para a construção de um posto médico em Macapá E os estudos para a transformação do posto médico de Belo Horizonte em policlínica militar Merece um especial destaque A atuação no enfrentamento ao Covid-19 Onde a ativação e operação do Centro de Coordenação de Operações de Saúde Foram fundamentais para proporcionar o correto gerenciamento no âmbito do Exército E o assessoramento oportuno e atualizado Tudo isso possibilitou ao Comando do Exército A tomada de ações de forma antecipada Para que os impactos à operacionalidade fossem os mínimos Além de se manter a família militar bem assistida e atendida Em suas necessidades de saúde face aos efeitos da pandemia Uma atenção redobrada foi destinada à extensão da permanência de profissionais de saúde E o aumento dos efetivos convocados nessa área Ao treinamento e a capacitação específica Em especial as equipes de tratamento intensivo Destinadas ao combate à pandemia Adicionalmente foram estabelecidos protocolos rígidos na triagem Atendimento e execução de testes aos casos suspeitos Disponibilizando medicamentos e tratamentos adequados o mais cedo possível Buscando prevenir o agravamento da doença Em paralelo, foram ampliadas antecipadamente as capacidades de internação Com aumentos significativos de leitos das enfermarias e das UTIs Em todo o sistema de saúde do Exército Além do desdobramento dos modos de hospitais de campanha Onde e quando fossem necessários Isto permitiu até o momento Que não faltassem atendimentos e internações adequadas Aos militares e seus familiares Além de conseguirmos reduzir em muito Os índices de mortalidade Em todo o pessoal da ativa Em comparação com as médias nacional e internacional Mesmo não parando de trabalhar um único dia Na vertente das operações terrestres Cabe destacar a consecução de todos os objetivos operacionais delineados E o estado de prontidão atingido por nossa tropa A despeito de todas as adversidades de um ano totalmente atípico Nesse sentido, vale mencionar o grande exercício de adestramento Realizado na Operação Amazônica Com grande efetivo e meios trazidos de várias partes do país Também foram cumpridos compromissos internacionais Como a Operação Arandu 2020 Exercício binacional realizado com o Exército Argentino E a Operação Culminate 2021 Com o Exército Norte-Americano Fortalecendo os laços de união, cooperação e amizade Com as nações amigas Além disso A execução do projeto SISPROM Sistema de Prontidão Conduzido pelo COTER Permitirá que o Exército Brasileiro Conte permanentemente com forças de prontidão De naturezas diversas Blindada, mecanizada, motorizada, paraquedista Leve, aeromóvel e de selva Além de distintos módulos especializados Que agregam capacidades de inteligência, aviação Sistema de aeronaves remotamente pilotadas Guerra cibernética, guerra eletrônica Operações de informação Operações psicológicas E defesa química, radiológica e nuclear Além dos apoios de fogos e artilharia antiaérea Da engenharia, comando e controle Esta força, no valor de uma divisão de Exército Com seis brigadas e mais os apoios em modos especializados Está passando pelas fases de preparação e certificação A fim de alcançar o estado permanente de prontidão Por um período de oito meses Quando serão substituídas Durante este período Estará apta a ser empregada Num curto espaço de tempo Atendendo em excelentes condições As necessidades previstas Num amplo espectro de conflitos Em operações de guerra e de não guerra Tanto na defesa da pátria Quanto em operações de GLO Apoio à defesa civil em calamidades públicas E eventuais atuações Em missões de paz Sob a ege de organismos internacionais Cabe ainda ressaltar A atuação do Exército Brasileiro Na operação acolhida Em apoio às forças co-irmãs E coordenado pelo Ministério da Defesa Que tem proporcionado O acolhimento e interiorização De cerca de 48 mil estrangeiros Em situação de vulnerabilidade Já nas operações Verde Brasil 1 e 2 A maior contribuição É da preservação do meio ambiente Demonstrando a capacidade da força terrestre Em atuar proativamente Para combater crimes ambientais E focos de incêndio Com resultados altamente significativos No campo da ciência e tecnologia O sistema de defesa Indústria e academia de inovação CISDIA Foi impulsionado Com a maior aproximação e integração Com diversos órgãos Entre os quais A Confederação Nacional da Indústria Incluindo as federações estaduais O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial E diversas universidades Públicas e privadas Além disso Trabalhou-se no encaminhamento A área governamental Do plano de negócios Imbel Não dependente Favorecendo o desenvolvimento E a obtenção de sistemas E materiais de emprego militar E de incentivos A construção de parcerias Nacionais e internacionais No programa Amazônia Conectada Prosseguiu-se no lançamento De cabos ópticos subfluiais Na calha dos principais rios amazônicos E o estabelecimento De uma extensa rede de comunicações Também devemos mencionar Que tiveram prosseguimento E estão em fase final de desenvolvimento O míssil tático de cruzeiro Para ser lançado Pela plataforma do ASUS 2020 Com alcance de 300 km E de alta precisão Trazendo uma Uma forte Força de dissuasão Ao nosso país A família de radares Para o multi-emprego E o rádio definido por software Entre tantos outros trabalhos De pesquisa e desenvolvimento Na área de educação e cultura Avançou-se no fortalecimento Do sistema colégio militar do Brasil Foi iniciado o funcionamento Do colégio militar de São Paulo E a construção de sua futura sede Prosseguiu-se na implantação Do colégio militar de Belém E a continuidade do estudo Para a criação de um colégio militar Na Vila Militar do Rio de Janeiro Merece ser destacada A condução de todo O sistema de educação e cultura Do Exército Durante a pandemia Da Covid-19 Onde foram desencadeadas medidas Que permitiram a continuidade Das atividades de ensino programadas Um cuidado particular Foi dedicado à preservação Da história do Exército Atividade essencial Ao espírito de identidade Que nos une como pessoas E como nação Assim, foi entregue Uma nova galeria de antigos comandantes E fácil acesso aos visitantes Do quartel-general O projeto da Alameda Alameda dos Próximos Que está em pleno andamento Para ser inaugurado No bicentenário da Independência Em 2022 Bem como o projeto Do Memorial Duque de Caxias Na Academia Militar das Agulhas Negras Entre tantos outros No departamento No tocante ao departamento De engenharia e construção As atividades foram intensas E proveitosas O Exército Brasileiro Por meio do seu sistema De obras de cooperação Nos anos de 2019 e 2020 Continuou cooperando Com o desenvolvimento nacional Participando de obras De restauração Conservação E de construção rodoviária No total aproximado De 730 quilômetros E de implantação De ferrovias Nesse contexto Destaca-se A pavimentação Da BR-163 No Pará Importante obra de integração No corredor norte de Grão A duplicação da BR-116 No Rio Grande do Sul Principal via de acesso Ao sul do Estado E ao porto do Rio Grande O início de obras De implantação Da ferrovia FIOL Ferrovia de integração Oeste e Leste Importante via Descoamento Da produção de grãos Álcool e minérios O início da pavimentação Do trecho sul Da BR-156 No Amapá A ampliação e restauração Do aeroporto de Dourados Início das obras De barragens de arvolezinha Convênio com a Prefeitura De Bagé Que vai garantir O abastecimento contínuo De água A população Daquela região Devemos mencionar Também O estabelecimento De parcerias Com o MDR Estados e municípios Para a perfuração De poços artesianos No Nordeste E Sul do país Ainda dentro Do sistema De engenharia E construção Houve entrega De novos próprios Nacionais residenciais Em Brasília E em outras guarnições O asfaltamento Das avenidas Do Exército E Duque de Caxias Bem como A revitalização Da sinalização De trânsito No setor Militar urbano Favorecendo A segurança Da família Militar E demais usuários Desses Importantes Eixos de circulação De Brasília A implantação De usinas De geração De energia solar Para o atendimento Do quartel General do Exército E parte dos PNRs Do setor Militar urbano Com benefícios Diretos Ao meio ambiente E com redução Significativa De custos Outra importante Atividade Foi a alinação Patrimonial Do Pátio Ferroviário De Brasília Que possibilitará Grandes benefícios Ao Exército Como a permuta Por imóveis A construir A manutenção De imóveis Ou mesmo A aquisição De material De emprego militar Nesse período Tive a oportunidade De conviver E trabalhar E ombriar Com seres humanos Extremamente profissionais Responsáveis E comprometidos Com o cumprimento Do dever E com a pátria Destaco A condução Capaz e serena Do órgão De direção geral O Estado Maior do Exército Que permitiu Visualizar O rumo certo E objetivo Para o Exército Do futuro Além da perfeita Sinergia Com todos os órgãos De direção Setoriais Um exemplo disso Foi o esforço Integrado Pelo Estado Maior do Exército Cotere e Colog Para a recomposição Dos níveis De estoques De explosivos E munições Do Exército Fundamental Para a operacionalidade Da Força Terrestre Outro trabalho Silencioso Mas primordial Foi o completamento Das estruturas Dos grandes comandos E grandes unidades Operacionais Do Exército Como por exemplo A primeira Brigada De Infantaria de Selva Em Boa Vista Roraima Bem como A reativação Da 6ª Divisão Do Exército Em Porto Alegre Rio Grande do Sul Tudo visando Ao fortalecimento Da capacidade De defender A integridade Territorial E manter A nossa soberania Sendo assim Sendo assim Foram Racionalizados Investimentos Reduzidos E empregados Judiciosamente Os efetivos E revisados Os programas Estratégicos Com o objetivo De modernizar A Força Terrestre Além da continuidade Do portfólio Estratégico Do Exército No sistema De estudo A implantação Até o final De 2029 Do 4º Batalhão De Inteligência Militar No Comando Militar Da Amazônia Em Manaus Amazonas O programa Estratégico Defesa Cibernética Foi reorganizado E contou Com a ampliação E modernização Do centro De discussão De guerra eletrônica Já o sistema Integrado De monitoramento De fronteiras CISFROM Continuou Com a sua Implantação Recebendo Sensores De meios De comunicação E de tecnologia De informação E expandindo Suas novas fases Para o Comando Militar Do Sul E Comando Militar Da Amazônia A continuidade Dos programas Estratégicos ASUS 2020 Defesa Antiaérea Guarani Foi marcado Pelo recebimento De materiais De alto valor Tecnológico Onde destaca As viaturas De unidades De controle De fogo Centro de operação Antiaéreos Eletrônicos Conjuntos De comando E sistemas De armas Automatizado Remax Além do recebimento De mais 130 Novas viaturas Guarani Nesses últimos Dois anos Destaque Para o programa De novos blindados Do Exército O programa Estratégico Nova Coraça Com a modernização E substituição Das viaturas Blindadas De reconhecimento Sobre rodas Cascavel Das viaturas M113 Por viaturas De combate Blindadas De combate De infantaria E da modernização E substituição Dos carros De combate Leopard No comando Logístico A ênfase Foi na manutenção Do material De emprego Militar Visando A melhoria Da operacionalidade E da força Terrestre Para tanto Foram melhorados Diversos processos Trazendo agilidade E economia Outro avanço Significativo Foi na legislação E no atendimento Aos usuários Da sessão Do sistema De fiscalização De produtos Controlados O M atuou Decisivamente Junto com Todo o exército Em especial A Cef E assessoria Parlamentar Do cabinete Comandante do exército Na aprovação Do sistema De proteção Social E reestruturação Da carreira Dos militares Na pensão Na saúde E na assistência Aos militares Das forças armadas E seus dependentes Além de recuperar Uma série De perdas salariais Dos últimos 20 anos Valorizando A profissão Militar E baseando-se Principalmente Na meritocracia O bem-estar Da família militar Também foi uma diretriz Alcançada Em todos os níveis Nesse sentido Ressalta A atuação Da secretaria Geral do exército Na revitalização Do clube do exército De Brasília Sede do setor Militar urbano E do lago sul No esforço Para a melhoria Da qualidade de vida Dos usuários Nessa guarnição Durante esse tempo Em todas as atividades Desenvolvidas Os resultados Foram bastante significativos O que atesta A destacada capacidade Profissional De cada um Dos integrantes Da força terrestre E a importância Do trabalho De uma equipe Coesa e responsável Destaco as visitas Realizadas Em todos os rincões Do território nacional Onde pude estabelecer Contato direto Com os soldados Na ponta da linha Que cumprem O sagrado dever De servir A pátria Ao término Desse período Vivido De forma intensa Levo a certeza E a satisfação Da missão Cumprida Saio de cabeça Erguida E agradecida Ao meu exército E ao meu país Por tudo Que me proporcionaram Muito mais Do que eu merecia Tantas coisas boas Tantas experiências Vivenciadas Tantos desafios Lutas E conquistas Entre tudo isto Incluo Na melhor parte As amizades Sinceras e leais Que construímos E vivenciamos E que ficarão Eternizadas Em especial Os companheiros Da turma De 1977 Senhor presidente A melhor turma Já formada Na academia militar Das agulhas negras Finalmente Cumpre-me Reconhecer A dedicação De todos E agradecer O trabalho E apoio prestado Gostaria de agradecer Primeiramente Ao supremo Criador Nosso Pai Celestial Por ter-me Concedido Saúde Serenidade E estabilidade E me iluminado Com discernimento Para conduzir Os trabalhos Rumo A concepção Dos objetivos Traçados Ao senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro Comandante Supremo Das Forças Armadas Por ter-me nomeado Para esta importante E honrosa missão Ao vice-presidente Da República Meu companheiro De inteligência De Amazônia De curso De guerra Na selva General E de alto comando General Hamilton Morão É Por todo o apoio Consideração E observações De conselhos Apresentados Ao senhor Ministro da Defesa General Fernando Por ter-me indicado Para o cargo Por sua liderança E exemplo Pela lianeza No trato E consideração Com quem sempre Me distinguiu Pela orientação Segura Judiciosa E oportuna E sobretudo Pelo respeito Consideração E amizade Que me permitiram O cumprimento Das variadas missões Em um ambiente De total confiança Lealdade E sã camaradagem Aos prezados amigos Almirantes De esquadra Ilques Barbosa Júnior Comandante Da Marinha Do Brasil E ao tenente Brigadeiro Eduardo Antônio Carlos Moretti Bermudes Que comigo Trabalharam Ombro a ombro Comandando As forças Co-irmãs Os meus agradecimentos Pelo eficiente Trabalho em equipe Pela ajuda fraterna Troca de experiências Relacionamento Franco e leal E pelas inúmeras Demonstrações De apreço Amizade Solidariedade E apoio concedidos A todos os integrantes Do alto comando Pelo constante apoio Pelos exemplos De liderança Permanente disponibilidade E prontidão No atendimento Das demandas Pela constante Troca de experiências Pelo relacionamento Franco E pelas inúmeras Demonstrações De apoio União A preço Lealdade Respeito Amizade E cooperação É importante Ressaltar Também Os meus profundos Agradecimentos Aos diversos Representantes Dos poderes Constituídos Em todas as esferas Pelo total prestígio Disciplina intelectual E militares Integrantes da Força Terrestre Agradeço A excepcional Dedicação Vocês são os credores Da minha eterna gratidão E do meu sincero Reconhecimento Pelo brilhante Desempenho Pela superação De obstáculos E adversidades Pelas missões Muito bem Cumpridas Pelas vitórias Alcançadas E objetivos Conquistados Vocês são os verdadeiros Responsáveis Por alcançarmos Resultados Altamente positivos No cumprimento De uma gama variada De missões Simultâneas Complexas Sensíveis E importantes Para a nação brasileira Neste momento Quero também Registrar Uma homenagem Especial A minha família Regina Leonardo Diego Marcele Pela Minha nora Natale E pelo neto Que se avizinha Pelo constante Apoio físico E espiritual Foram O meu sustentáculo Firme E seguro Que me proporcionou A tranquilidade E o estímulo E o estímulo Necessários Para a realização Do meu trabalho Da melhor maneira Possível Vocês são pessoas Muito especiais E tenho orgulho De tê-los comigo Nessa jornada Terrena Ao meu sucessor Desejo muita saúde Sabedoria E estabilidade Na condução Do exército De Caxias Que sua nobre E honrosa missão Seja coroada De êxitos Meu dileto amigo General Paulo Sérgio Estou certo Que a sua experiência Adquirida No decorrer Da exitosa E destacada carreira A sua excepcional Capacidade profissional E o seu entusiasmo De militar De escola Aliados Ao seu Ilibado caráter E espírito Agregador Servirão de alicerce Para apoiar Suas decisões E vender E vencer Toda sorte De obstáculos Finalmente Rogo ao grande Arquiteto do universo Que abençoe E a todos Com muita saúde Força E união Ilumine seus caminhos Muito obrigado A todos Muito obrigado a todos Olho hoje Não O local Em que cheguei O ponto Final De uma caminhada Ou O ponto mais alto De uma escalada Mas Olho para trás O caminho Que eu percorri E o mais importante De onde eu cheguei Foi como Eu cheguei Como foi percorrido Esse caminho E tudo Que aconteceu De bom Na minha vida Pessoal E profissional Montanha Catinga Aeromóvel Selva Cavalaria Aço Antes de tudo Inteligência Brasil Acima de tudo Aplausos Aplausos O ministro De estado Da defesa Fará uso Da palavra Senhor presidente da república Do Brasil Jair Messias Bolsonaro Senhor vice-presidente Antônio Hamilton Martins Mourão Presidente da câmara dos deputados Deputado Arthur Lira Senhor ministro chefe De estado Da casa civil Da presidência Luiz Eduardo Ramos Em nome de quem Cumprimento a todos os ministros Aqui presentes Autoridades integrantes Do poder executivo Legislativo Judiciário Senhor almirante Almir Ganier Comandante da marinha Senhor general do exército Leal Pujol Comandante do exército Substituído Senhor tenente Brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior Comandante da aeronáutica Senhor tenente Brigadeiro do ar Raul Botelho Chefe do estado maior Conjunto das forças armadas Senhor Sérgio José Alperera Secretário Geral do ministério Da defesa Membros do almirantado Membros do alto comando Do exército Da força aérea General Paulo Sérgio Comandante substituto Senhores oficiais Generais da marinha Do exército Da aeronáutica Senhoras e senhores Muito bom dia Tenho a honra E o privilégio De apresentar Com gratidão As despedidas Ao meu dileto amigo General de exército Edson Leal Pujol No momento em que se encerra Sua missão A frente do comando Do exército brasileiro Após dois anos De dedicação e realizações Em prol do exército De caxias E defesa Da nação Na condução Da força terrestre Manteve a agência Agenda alinhada A política E a estratégia Nacional de defesa Otimizando E racionalizando Os investimentos E os efetivos Além de valorizar O planejamento Em longo prazo A despeito Das limitações Orçamentárias Consolidou os principais Programas estratégicos Como CISFROM Família de blindados Guarani E ASTO 2020 Destaco o programa Lucerna Que visa a obtenção Da superioridade Informacional Sendo materializado Com a construção Da nova escola De inteligência militar Do exército A ESIMEX O comandante Do exército Atuou na aprovação Do sistema De proteção Social Valorizando A carreira militar E deu atenção Prioritária Ao sistema De saúde Além disso Evidenciou O ensino militar Como um instrumento Essencial Ao preparo Profissional Da força terrestre O exército Assim como a marinha E a força aérea Mantém o foco Na concepção Estratégica Da defesa E da proteção Daquilo que temos De mais importante Para o Brasil A nossa gente A nossa soberania Como evidenciado Em nossa rica história As forças armadas Estão sempre prontas A defender a pátria Fortalecer a democracia E garantir a liberdade Do nosso povo Neste último bien O exército De todos nós brasileiros Cooperou com o governo federal No desenvolvimento do país Por meio da engenharia militar Participou da conservação E construção De mais de 740 Quilômetros De rodovias E ferrovias Como exemplo A pavimentação Da 163 no Pará As obras Da ferrovia De integração Oeste-Leste-Fiol Importantes vias De escoamento De grãos e minérios A gestão ambiental As discussões A respeito Da conservação Do bioma Amazônia Voltaram A temática Nacional E internacional Mas os brasileiros Que estão presentes Na região Sabem que a floresta Continua de pé Ninguém melhor Que as forças armadas Para conservá-la Exigindo a prontidão E um trabalho Ardo E contínuo Neste mistério A marinha E o exército E a força aérea Empregam seus meios Com dedicação Muito suor e sangue Asegurando a integridade Do território nacional Levando assistência As populações Ribeirinhas e indígenas E protegendo as nossas Riquezas naturais A partir de 2019 Intensificaram-se As ações Com a decisão Inédita Do senhor Presidente Jair Bolsonaro De empregar As forças armadas Na garantia Da lei E da ordem ambiental As operações Verde Brasil 1 E 2 Coordenadas Pelo Ministério Da Defesa Em atendimento Ao Conselho Nacional Da Amazônia Legal Em conjunto Com o Ministério Do Meio Ambiente E com os órgãos Ambientais E de Segurança Pública Atingiram os objetivos De aumentar A efetividade No combate Aos ilícitos E da redução Do número De queimadas E do desmatamento O governo Tem compromisso E metas Para o desenvolvimento Sustentável Da vida Dos amazônidas No combate A pandemia O Exército Atuou na operação Covid-19 Contribuindo Para garantir A segurança sanitária Da população brasileira Desdobrando Hospitais De campanha Em várias unidades Da federação Apoiando A vacinação De povos Indígenas Em áreas remotas Realizando Desinfecção De instalações Públicas E apoiando A logística De estados E municípios O momento Requer Requer um maior Esforço De união Nacional Com foco No combate A pandemia E no apoio A vacinação Hoje O país Precisa estar Unido Contra qualquer Tipo de iniciativa De desestabilização Institucional Que altere O equilíbrio Entre os poderes E prejudique A prosperidade Do Brasil Enganam-se Aqueles Que acreditam Estarmos Sobre um terreno Fértil Para iniciativas Que possam Colocar em risco A liberdade Conquistada Por nossa nação É preciso Respeitar O rito Democrático E o projeto Escolhido Pela maioria Dos brasileiros Para conduzir Os destinos Do país A sociedade Atenta A essas ações Tenha A certeza De que Suas forças Armadas Estão Preparadas E prontas A servir Aos interesses Nacionais Neste Período De intensa Comoção E incertezas Que colocam A prova A maturidade A independência E a harmonia Das instituições Democráticas Brasileiras O Exército A Marinha E a Força Aérea Mantém o foco Em suas missões Constitucionais Permanente Sendo sempre Atentas A conjuntura Nacional O braço Forte E a mão Amiga Seguirá coeso Disciplinado Como sólido Alicerce Na conquista Dos objetivos Fundamentais Previstos Na Constituição Federal Exército Invicto Que sob a espada De Caxias Sempre foi Decisivo E leal Aos anseios Do povo Brasileiro Parabéns General Pujol Missão Cumprida Com louvor Grande Grande amigo E fiel discípulo De Osório Legendário Bom retorno Aos Pampas Gaúchos E que nossos Estribos Se choquem Em cavalgadas Futuras Desejo sorte E bênçãos Ao novo Comandante General Paulo Sérgio Família A nossa Lealdade E confiança Ao assumir O ataque Principal Da manobra Da força Terrestre Para a conquista Do Oscar Uno O engrandecimento Da instituição Da defesa Nacional E do país Contribuindo Com a paz Social E a liberdade Do povo Brasileiro Brasil Acima de tudo Muito obrigado O presidente Da república No uso Da atribuição Que lhe confere Resolve Nomear O general De exército Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira Para o comando Do exército Brasileiro Currículo Do general Paulo Sérgio O general De exército Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira Acendeu ao posto Atual Em 31 de março De 2018 Nascido Em 28 de agosto De 1958 Na cidade De Iguatu Ceará É filho De José Adolfo De Oliveira Em memória Em memória E Lindalva Nogueira De Oliveira Incorporou As fileiras Do exército Em 4 de março De 1974 Na escola preparatória De cadetes Do exército Onde concluiu O curso Em 1976 Ingressou Na academia Militar Das agulhas Negras Em 1977 Tendo sido Declarado Aspirante Ao oficial Da arma De infantaria No dia 15 De dezembro De 1980 Além dos cursos De formação De aperfeiçoamento De altos estudos Militares E de política Estratégia E alta Administração Do exército Realizou O curso De operações Na selva E diversos Outros estágios Dentre eles O de combatente De montanha Operações Psicológicas E comunicação Social Durante sua vida Militar Serviu Em unidades De infantaria Como o 15º Batalhão De infantaria Motorizado Em João Pessoa Na Paraíba O 71º Batalhão De infantaria Motorizado Em Garanhuns Pernambuco E o 2º Batalhão De infantaria De selva Em Belém No Pará Foi ainda Instrutor Da academia Militar Das agulhas Negras Em três Oportunidades Tendo sido Em uma delas O comandante Do curso De infantaria Como tenente Coronel Comandou O 10º Batalhão De infantaria Leve Montanha Em Juiz De Fora Minas Gerais No bienio 2003-2004 Como coronel Foi designado Para o cargo De adido De defesa Naval Do exército E aeronáutico Junto A embaixada Do Brasil No México Onde permaneceu Por dois anos Ainda como coronel Foi classificado Por término De missão No exterior Na diretoria De avaliação E promoção Em Brasília DF Onde desempenhou A função De chefe Da primeira Sessão E também De subdiretor Como oficial General Foi chefe Do estado Maior Do comando Militar Do oeste Em Campo Grande Mato Grosso Do sul Comandante Da 16ª Brigada De infantaria De selva Em Tefé No Amazonas Chefe Do estado Maior Do comando Militar Da Amazônia Em Manaus Comandante Da 12ª Região Militar Também Em Manaus Subchefe De assuntos Internacionais Do estado Maior Conjunto Das Forças Armadas Em Brasília Comandante Logístico Do hospital Das Forças Armadas Em Brasília Comandante Militar Do norte Em Belém No Pará E chefe Do departamento Geral Do pessoal Em Brasília Durante Sua carreira Militar Foi agraciado Com inúmeras Condecorações Dentre as quais Destacam-se A Ordem Do Mérito Da Defesa No Grau Grande Oficial A Ordem Do Mérito Militar E de Rio Branco No Grau Gran Cruz E as Ordem Do Mérito Naval Aeronáutico Do Ministério Público Militar E do Judiciário Militar Além da Medalha Do Pacificador E do Distintivo De Comando Dourado O general Paulo Sérgio É casado Com a senhora Maria das Neves Paiva França De Oliveira E o casal Tem três filhos O major De Infantaria Danilo O major De Infantaria Rafael Oliveira E Lucas O engenheiro Do sistema Formado pelo Instituto Tecnológico Aeronáutico UITA O presidente Da república O ministro De estado Da defesa O comandante Do exército E o general Paulo Sérgio Ocuparão O local Para a transmissão Do cargo Convidamos Todos A tomar Atitude De respeito O cemão Do cargo O cemão Do cargo Vencendo o cargo de comandante do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias. Como general do Exército, somos sempre o que ele é do exército. Açú, o morro do Exército Brasileiro! Como parte do ato de passagem do cargo de comandante do Exército, será realizada a passagem da réplica da invicta espada de campanha do Duque de Caxias, do general Leal Pujol ao comandante do Exército. Dará entrada no recinto a réplica da invicta espada de campanha do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Conduzido pelo cadete de cavalaria João Pedro Castro Brun Silva Gomes, da Academia Militar das Agulhas Negras, este gládio invicto materializa o seu símbolo de bravura, descortino e bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças brasileiras e aliadas em guerras externas. A espada de campanha do Duque de Caxias foi utilizada na pacificação das revoltas liberais, em Minas Gerais e em São Paulo, em 1842. Na pacificação da Revolução Farroupilha, em 1845. Nas campanhas contra Uribe Rosas, entre os anos de 1851 e 1852. E na Guerra da Tríplice Aliança, entre os anos de 1867 e 1869. Este ato simboliza e materializa a responsabilidade da assunção do comando do Exército Brasileiro e da condução do destino da Força Terrestre, sob a inspiração dos exemplos do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro. O General Léo Pujol e o Comandante do Exército apresentar-se-ão ao Presidente da República e ao Ministro de Estado da Defesa. O Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa, o Comandante do Exército e o General Léo Pujol retornarão aos seus lugares. A bandeira do Brasil, acompanhada dos estandartes do Exército e do Duque de Caxias, retirar-se-á. O Presidente da República, o Comandante do Exército e o Comandante do Exército e o Comandante do Exército e o Comandante do Exército. O General de Exército, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército Brasileiro, agradece às autoridades e aos convidados que, com suas presenças, abrilhantaram esta cerimônia. Está encerrada a solenidade. A todos, uma boa tarde. Essa foi a cerimônia de troca do Comando do Exército, que contou com a participação do Presidente Jair Bolsonaro. O General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira assume no lugar do General Edson Leal Pujol. Em discurso, o Ministro da Defesa, Braga Neto, destacou programas e ações do Exército, especialmente o Sistema de Proteção Social e o Auxílio à Saúde. O Exército participou, por exemplo, da construção e reforma de rodovias, preservação da floresta amazônica e...